E agora que eu me dei por total E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor, não medi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação Você disse pra mim, vai passar Essa dor vai passar Doeu, como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer, te esquecer Não sei, onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei, diz que eu quero acertar Volta logo pra mim porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar De te amar E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor, não medi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação Você disse pra mim, você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doeu, eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Onde foi que eu errei Você vai me dizer que o amor acabou E eu machinou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto